TV Sound Studio, a qualidade musical inconfundível Rose Valença, a voz que torna o coração corrigido Rose Valença, a voz que torna o coração corrigido Rose Valença, a voz que torna o coração corrigido Rose Valença, a voz que torna o coração corrigido Rose Valença, a voz que torna o coração corrigido Põe a vença, aposta e toca o coração do requeiro. E a vença, aposta e toca o coração do requeiro. E a vença, aposta e toca o coração do requeiro. Oh, I love you, I love you, I love you, I love you. Depensão de estúdio, a qualidade musical de inconfundível. I love you, I love you, I love you, I love you. Põe a vença, aposta e toca o coração do requeiro. The future seems so right Rose e Valença, a voz que toca o coração do regueiro But it's alright, because I like the way you like Just gonna stand, can't help me fly But it's alright, because I love the way you like I love the way you like I love the way you like